está um aqui está outro aqui só para nós compararmos aqui a primeira valeu galera seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez é isso aqui é uma sequência de vídeo que vocês estão assistindo começou lá com o ventilador Arno depois foi o ventilador mundial depois o ventilador que eu terminei de tirar tudo agora porque já estava juntando muito ventilador por aqui e vou partir para esse liquidificador aqui eu vou fazer essa série de vídeos num único dia num único momento de concertos pelo fato que nem sempre eu tenho tempo de gravar em casa porque as vezes eu saio para fazer o ponto de serviço então estou aproveitando já o quarto vídeo ou seja, esse vídeo que você está assistindo agora ele foi gravado há quatro dias atrás entendeu? há quatro dias atrás porque são quatro vídeos eu já coloquei um esse o outro vai ser colocado amanhã esse aqui vai ser daqui a quatro dias então vamos lá o pessoal sempre me pergunta muito sobre liquidificadores e eu faço muito pouco vídeo sobre liquidificadores por isso que eu vou fazer isso aqui agora para vocês é isso aqui é um liquidificador Arno essa parede aqui é para isso ter feito aqui de repente alguém poderia chegar e já dizer que isso aqui fosse escovas na verdade o problema desse liquidificador aqui não é escovas não abri ele ainda é claro mas ele... deixa eu pegar um que está bom para vocês verem aqui deixa eu ver se é esse aqui eu peguei alguns liquidificadores para cá coloquei aqui eles estão aqui mais para... eles estão aqui mais só para vocês verem mesmo é... o que eu estava olhando aqui era esse aqui ó que é um... um Arno Optimix Cruz de 150 watts aqui eu vou... esse aqui é o que está bom aqui ó estou vendo até pelo cabo aqui que está estragado aqui ó vocês vão ver a diferença daquele ventilador que estava... do liquidificador que estava estragado para esse aqui que está bom vou ligar ele ó pronto esse aqui é um que está bom depois a gente vai contar a história esse aqui... deixa eu ver aqui como é que está porque muitos aqui são apenas sucatas alguns jogados no lixo outros é... que o próprio cliente deixa por aqui ó... esse aqui é induzido nós temos um outro Optimix Plus aqui igual aquele que nós estamos instalando é... deixa eu mostrar aqui para vocês se esse... se esse aqui está bom esse aqui... vai estar igualmente o que chegou aqui agora deixa eu botar ele aqui ó... aí é... ou seja, esse aqui está com o mesmo defeito daquilo que eu vou consertar então larga ele para lá esse aqui está escrito escovas é... aqui não adianta nem eu ligar mais eles aqui não porque todos os outros estão com defeito vem aqui esse aqui está com problema de escovas viu ele está girando bem aqui mas ele está com problema de escovas então eu teria que trocar as escovas dele e esse aqui que é um brand... esse aqui é um... que eu não vou nem sequer ligá-lo esse aqui é um Philips... é... Valita brand... ele está... se eu não me engano ele deve estar totalmente queimado não... não vou nem ligar mais... liga senhor Roberto, liga, liga... deixa eu ligar aqui para ver o que ele vai nos ajudar é... ele está com um problema também no induzido é... esse motor aqui... esse brand, ele é de 500 watts... 500 watts e o dono dele... desse liquidificador aqui... ele levou em troca... um liquidificador igual a esse aqui ó... esse aqui é... 550 watts... ou seja, ele deixou de 500 watts e levou de 500 watts... e pagou, é claro que ele pagou a diferença você não se engana quando você for comprar as coisas não é porque você está vendo uma coisa grande e bonita que vai ser melhor do que uma outra coisa, então retornando aqui eu estou aqui usando a esqueci de ligar a câmera aqui então aqui é o seguinte esse ventilador aqui este liquidificador aqui aliás deixa eu colocar aqui os dois aqui está um aqui está outro aqui só para nós compararmos aqui está a primeira isso aqui como é que a gente trabalha aqui aqui é um local que é muito difícil de se comprar peças, muito difícil mesmo não tem peças de equipamentos para vender quando você encontra é quase o preço do próprio aparelho aí você diz assim Roberto, se o problema é no induzido você tira um induzido desse aqui e coloca nesse para mim é mais fácil eu pegar esse equipamento aqui completo, dar uma limpada nele e entregar esse aqui afinal de contas os dois são iguais e nenhum deles tem marca de riscos que sejam diferentes um do outro as chaves estão iguais, é só dar uma limpada porque esse que estava jogado na sucata no caso desse aqui eu teria que trocar esse cabo aqui porque o cabo está com uma emenda vai acontecer o seguinte quando eu trocar o induzido tirar o induzido desse aqui que está bom e colocar nesse o que vai acontecer é que as bobinas desse aqui já levaram caldo então eu boto um induzido novo nesse aqui aí as bobinas desse aqui vão queimar entendeu? com pouco tempo elas vão queimar porque eu estou com um induzido bom no entanto as bobinas estão ruins você não está tendo a mesma quantidade de resistência ohmica entre eles porque cada vez que um motor esquenta a resistência ohmica dele baixa você está me entendendo? então o melhor seria eu pegar esse aqui e dar uma limpada geral nele e entregar esse aqui lá e ficar com esse aqui na sucata para que? que isso aqui ia ficar na sucata somente para tirar um botão tirar uma peça dessa aqui de cima aqui para colocar no outro para alguma coisa assim as vezes chega quebrado o aparelho chega quebrado porque ele levou uma queda você chega e tira isso aqui e coloca no outro só que nós temos um problema aqui eu não posso pegar esse aqui que está bom e simplesmente enviar por que? porque esse aparelho aqui ele é de uma instituição está vendo aqui? então nesse caso aqui eu vou ter que pegar essa carcaça aqui e colocar nele aqui para ser feito o conserto comprar peça para esse equipamento aqui não é muito vantajoso pelo fato que para as prefeituras é muito mais fácil eles tem uma nota fiscal de um aparelho novo que eles compraram novo para colocar na contabilidade do que sair contabilizando pecinhas que foram compradas para conserto então para as prefeituras é muito mais fácil e barato comprar um equipamento novo do que mandar consertar equipamentos que são baratos entendeu? uma saída para as prefeituras seria o que? é ter uma oficina contratar uns dois técnicos especializados bem treinados em conserto todo tipo de equipamento então quando uma escola pública um posto de saúde desse defeito no equipamento desse aqui eles simplesmente sabiam onde era a oficina da prefeitura e levavam lá consertavam e retornavam e os custos de contabilidade ficavam em uma oficina que já pertencem a própria prefeitura mas não é todo prefeito que tem um pensamento lógico então vamos fazer o seguinte nós vamos tirar o motor desse aqui e colocar nesse aqui lembrando que esse aqui não é de prefeitura não é de coisa nenhuma esse aqui é equipamento é nosso mesmo aqui alguns até achados no lixo mesmo é então começar desmontando esse aqui tirando todas as peças desse aqui fora para nós aproveitar apenas esse copo aqui que tem a plaquetazinha primeiro nós vamos colocar um um pouco de desengripante um pouco de desengripante é não estou fazendo é eu mostrei a marca mas eu não estou fazendo propaganda pelo fato de que outros desengripantes que são de outras marcas diferentes eu mostro da mesma forma aliás desengripante não precisa fazer propaganda pelo fato de que todo mundo usa todo mundo vê igual ventilador ah porque que o ventilador não coloca anúncio no youtube porque todo mundo mostra ventilador então como é porque que a arro vai pagar anúncio no youtube se nós já mostramos os ventiladores dela toda hora entendeu qual é o negócio então não adianta não mostra bem aqui então agora nós vamos tirar esses parafusos aqui debaixo eu botei ali primeiro porque cara porque você bota é claro que eu vou mexendo aqui o troço lá daqui a um montão de tempo então depois que eu terminar de tirar esses parafusos aqui debaixo aqui é até que o desengripante já tem agido ali no coisa ali senhor Alberto eu vi o nome ali antiferrujo alto poder penetrante mas eu não vi o nome desengripante mostra agora desengripante é porque tem gente que é teimoso né tem tanta gente teimoso aqui no youtube que eu não nunca vi lugar nunca vi nunca vi meu canal é uma outra coisa gente que eu queria pedir para vocês aqui ó tem vídeo meu que já tem mais de dois anos gravados e meu canal tem muitos vídeos então é assim ó quando você me fizer uma pergunta quando você me fizer uma pergunta é num comentário de um vídeo antigo você coloca um minuto aonde está a peça que você está se referindo a ela ou ao comentário que eu fiz durante o vídeo que é dois anos para quem tem um acho que uns 600 700 vídeos eu e são um consenso de equipamentos que não me pertence e e eu não lembro mais do vídeo eu não sei o que foi que eu falei em que foi que eu mexia naquela naquela peça ali aí você simplesmente vai faz uma pergunta meio vaga que você pensa que eu me lembro que eu sei daquilo ali mas eu nem sequer assisto meus vídeos cara é esses vídeos mais novos eles são esses vídeos mais novos eles são editados opa esses vídeos mais novos eles são editados então eu assisto por exemplo se você está assistindo um vídeo de 20 minutos na verdade o vídeo tem 40 porque eu levantei ele aqui fui pegar uma peça ali eu corto aquela parte que eu aqueles 5 minutos que eu gastei procurando a peça aquilo ali não fica gravado ou eu dou pausa aqui vou procurar e quando eu retorno eu eu coloco para filmar de novo ou eu corto na hora da filmagem aquela parte que ficou vaga ali mas então para isso se o vídeo tinha foi 40 minutos depois eu vou passar pelo menos 40 minutos assistindo o próprio vídeo e cortando aquelas partes que que não deveria ir para para alguma coisa então mas os vídeos antigos não então os primeiros vídeos eles não eram editados na minha falta de na minha falta de tempo para para assistir o vídeo completo antes de ir para o YouTube eu simplesmente gravava o vídeo e pá mandava para o YouTube do jeito que estava pronto agora por exemplo agora por exemplo eu fui buscar o alicate de pressão em uma outra seção ali passei uns 3 minutos sem mas vocês não viram porque eu não coloquei na 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 coisa ó alicate de pressão tapês aqui embaixo aqui não consegui tirar apenas segurando com o alicate vou botar mais um pouco de de desengripante aqui para ver se se a resposta vai tirar fora vou botar logo um pouco nesse aqui também porque esse aqui eu vou ter que tirar também então vou fazer o seguinte enquanto o desengripante vai agindo nesse aqui e eu vou precisar tirar o motor desse aqui então eu vou passar esse aqui para lá um pouco e vou tentar tirar desse aqui os dois vai ser tudo a mesma o mesmo anel do Luís certo Ana Cláudia? tchau meu amor deixa eu botar aqui meu ombro aqui a Dona Cláudia e a Regina eu consegui ela assim ó agora eu ensinei isso aqui que eu estou fazendo deixa eu baixar aqui que vocês não percebem que você está vendo minha cara não né mas eu sem bici temos aqui o copo aqui esse aqui vai ser a mesma coisa aqui tirar esse aliás esse aqui não precisa nem tirar esse aqui não nós vamos a menos que ele esteja muito difícil de de sair aqui aí a gente tira isso aqui fora só para segurar com o alicate aqui mas vamos ver se nós conseguimos tirar esse aqui sem está fácil de sair mais fácil do que aqui no livro aquele ali segundo os usuários o copo quebrou e caiu água por cima dele caiu o produto que eles estavam fazendo caiu por cima dele e isso ele apareceu com esse defeito depois desse evento que as vezes a gente gira esse bicho aqui e ele tem o mau costume de não vir junto então a porta que já saiu e o tirando aqui ó o motor já caiu ó a única coisa que sustentava era isso aqui ó e os farafusos e esse farafuso aqui ó que sustenta o motor você tirou isso aqui o motor já fica pendurado você não pode nem botar ele para funcionar é sem essa tampa aqui porque senão ele já roça aqui ó tá aí daqui ó então esse motor aqui nós vamos simplesmente é eu ainda estou filmando com a freta da câmera é difícil que vocês verem as coisas simplesmente tirar daqui ó tirar esse aqui pronto e essa capa aqui eu vou desfazer dela isso aqui eu já não uso mais ela vocês querem ver a cara do motor? a cara do motor é essa aqui ó ó como é que ele está? sinalzinho de uso por aqui de sujeira mesmo mas ele está totalmente tranquilo escovas boas é não tirei o pé de traseira diferentemente desse ali que está me dando trabalho esse cabo aqui eu também não vou usar ele porque é o cabo do antigo que está conhecido por aqui então o cabo que eu vou usar é o próprio cabo do aparelho aqui ó então nós vamos pegar esse aqui colocar aqui de um ladinho aqui e vamos continuar na tentativa de tirar isso aqui é para nós tirarmos esse aqui agora vale tudo vale tudo porque eu tenho a peça da daquele outro motor que eu posso usar então se ele estiver muito difícil de sair vai estar até arrebento isso aqui tudo aqui ó mas vamos tentar tirar ela inteira tirar ela inteira meio difícil eu tenho até uma peça que eu coloquei mas ela está meio difícil de achar agora e eu não vou me aventurar está procurando e nada mano bravo ela vai ter que torcer e distorcer porque tem muito ferrugem aqui em cima uma lavada nessa parte que nós já conseguimos progredir vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pegar a peça aqui pronto aqui ele já está livre está somente a chave aqui agarrada aqui nós vamos utilizar essa mesma chave aqui então aqui nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos fazer o seguinte cara vamos somente soltar o cabo aqui ó esse cabo continua sendo ele mesmo vamos soltar aqui o o fio do motor aqui também soltar o fio comum aqui está meio agarrado aqui esse ventilador esse liquidificador aqui tudo dentro é mais duro do que do outro então está aqui como ele está aqui ó ele estava girando ali porque estava preso aqui ó coisa aqui ó a pontinha aqui bem bem enferrujada está quente somente daquele tempinho ali que eu que eu caraca eu apertei tá aqui que ficou difícil de desapertar deixa eu desapertar aqui que vai melhor está tão duro que então nós vamos tirar esse aqui nós não vamos mais usar ele nós vamos usar esse aqui que que é uma peça usada essa aqui é uma peça usada mas vocês vêem que os dois são do mesmo voto esse aqui parece que tem até uma chapazinha a mais do que esse aqui ó a gente colocando aqui um ao lado do outro aqui zerando aqui do desse lado aqui a gente vê que ele tem até uma chapazinha a mais esse aqui é até um pouco maior do que esse aqui ó vocês vêem até pelas letras aqui que são diferentes essa letra aqui é pretinha essa aqui é uma letra está meio coisada aqui mas os dois são dois que vieram no mesmo no mesmo modelo né os dois são do mesmo modelo a gente vê que há uma diferençazinha entre uns e outros até na fita coloração aqui na forma aqui da da soldagem aqui do do coisa aqui ó que é já um pouco diferente aqui bem vamos largar esse velhão pra lá e vamos colocar o nosso novo aqui no local aqui e vamos continuar com o mesmo cabo que nós tínhamos nós até tiramos daqui da chave aqui mas não tem esse não tinha necessidade de tirar porque o nós não vamos é dessa chave vamos colocar aqui o fio fio comum vamos colocá-lo aqui no fio da rede fio comum no fio da rede é o fio linha do motor vamos colocá-lo aqui na chave foi pronto agora é só a gente colocar ele no local e e colocar a que eu não vou colocar essa aqui vou colocar a que nós tiramos do que é o original desse motor aqui que estava lá no outro liquidificador vou colocar aqui vou colocar ele aqui respeitando esses dois pinos aqui ó cada um desses pinos aqui vem para esse colchim de de plástico os fios ficando todos para cima colocamos ele ali é a colocar o arraste primeiro é bom que você pode sustentar por aqui se por acaso ele der algum alguma dificuldade para entrar você tem a condição de segurar ele por aqui os ventiladores antigos eles tinham um corte aqui uma fenda que você podia segurar com a chave de fenda e trocar os ventiladores novos não você não tem esse recurso vamos botar aqui a trazer ele para cá e sentá-lo mais aqui sentá-lo mais até ele dizer ai pronto já encostou pronto aqui o que vai equilibrar ele aqui agora vai ser a colocação da vai ser a colocação da tampa o que estava nele era essa aqui ó como o pessoal falou que caiu o resto de comida o caldo dentro dele vocês podem ver que ele está sujo que a tampa está toda suja então aqui nós vamos colocar nele vai ser a que que era original do motor que foi tirado antes não está tão limpinho mas também não está com toda aquela sujeira de comida que tenha caído dentro que até ainda aparece por aqui ó o que não custa nada a gente passar um paninho e retirar né é a chave ali então a restante de comida ali passada por cima dela aqui agora como é que se joga um bocado de comida dentro de um liquidificador desse aqui até agora eu não entendi mano mas eu tenho uma ideia aqui para vocês aqui para que vocês entendam uma coisa outros liquidificadores eles tem um dreno para quando cai caldo alguma coisa nessa área ali escorrer pelo dreno e sair aqui embaixo é uma mangueirinha os liquidificadores Arno principalmente esse modelo aqui não tem esse dreno se ele não tem esse dreno então qualquer sujeira que passa pelo copo e cai por ali ele vai achar espaço para passar aqui por baixo aqui ó mesmo que tenha esse topozinho aqui mas ele sobe por aqui e ele cai por aqui outros aparelhos tem um buraco aqui no canto aqui que dá passagem de comida não todos mas alguns um dos exemplos aqui é o esse Philips aqui da Valita que ele tem isso aqui você diria assim não mas porque esse aqui ele é fundo isso aqui sim mas mesmo ele sendo ele sendo fundo mesmo ele se ele não for fundo aqui caindo comida no compartimento do copo aqui embaixo aqui a comida não vai sair para as laterais geralmente ela vem aqui para baixo aqui ela passa para dentro do copo do mesmo jeito ou seja o liquidificador ele tinha que ter uma fuga num canto aqui para que com uma mangueira para que a alimentação quando caísse ela sempre fugasse por aqui ó e achasse um local aqui para sair com uma mangueira ou para jogar para fora ou então lá para para baixo mesmo para qualquer lugar mas que ela não tivesse condição de cair dentro do motor quer dizer mas os engenheiros eles nunca pensam nesse nesse tipo de coisa né então gente é o seguinte vamos colocar a nossa essa tampa aqui no lugar aqui passar um paninho aqui para tirar boa parte desse pó que tem aqui e agora colocar no local colocar no local é fácil só você ver isso aqui ó no arno né essa parte aqui de trás por onde entra o fio para se esconder aqui nesse compartimento aqui quando você não está usando então essa aí é a parte de trás e... aqui ó, opa se desagarda aqui cara quando a gente está filmando é difícil porque a gente tem que fazer tudo na direção da câmera aí aí a gente vai colocar errado coloque errado por é... você pode colocar errado até para você treinar viu para tirar e colocar de novo assim ó ó é para da próxima vez você não fazer errado de novo viu aí você puxa esses fios aqui ó puxa eles aqui que é para eles não ficarem dentro dessa parte aqui ó isso aqui é a parte da chave aqui ó essa é a parte da chave você vê que colocou aqui ó olhe bem para ver se não está ficando nenhum fio dentro dessa área aqui essa parte vai coincidir com essa quando elas coincidirem aqui o que vai estar acontecendo é que esses dois buracos aqui ó eles vão estar exatamente em cima daqueles coxins que seguram o motor aí quando você parafusar você vai ter certeza que você está parafusando exatamente em cima dos coxins os liquidificadores arnos geralmente eles tem um o mau costume de não acertar o parafuso não acertar o o lugar as vezes ele está apertando e está apertando torto pronto depois de uma luta para a gente apertar aquilo ali estamos com o nosso liquidificador fechado esse liquidificador aqui as vezes ele é meio nojentinho para para se fechar ele só um pano aqui para tirar a parte dessa essa sujeira dele aqui e essa sujeira aqui ela não sai com facilidade não o outro copo dele era esse aqui talvez o outro copo a gente conseguisse até até limpar melhor mas não não foi o caso de trocar o copo porque como vocês para quem começou lá do início e não não andou pulando muito vídeo esse aqui tem uma placa de identificação da da instituição e esse aqui não tinha então por isso eu tive que que trocar e colocar a para dele porque ele faz parte do patrimônio da coisa como ele tinha derramado aqui porque vamos ligar o bicho para testar né como ele tinha que como ele foi ele caiu essa alimentação dentro porque ele tinha quebrado o copo o copo trincou então vai ter que ser colocado vai ter que ser colocado um outro copo nele outro copo ele vai ser esse aqui o grupo micromax é um é um copo que serve para segundo ele serve para o Arno Optimix Plus e o Arno Faciclick Top translúcido translúcido é isso aqui translúcido é isso aqui só sou os olhos deles aqui porque isso aqui não está longe de ser translúcido meu filho mas o cara escreve o que quiser não rapaz eu botei translúcido aí é um nome que veio a que veio a mente é um nome que veio a mente isso aqui é translúcido isso aqui é opaco micromax é a mesma coisa lá MMD16 Arno eu faço Optimix Plus Arno Faciclick Top translúcido colocar o copo aqui para a gente ver se ele se houve uma uma boa adaptação no no arraste porque se se tiver muito baixo o arraste aí nós vamos ter que levantar o arraste esse bicho aqui ele é tão opaco que a gente não consegue ver ele encaixado por aqui ó daqui dá pra ver mais como vocês já viriam em alguns outros vídeos eu chego a mostrar eu chego a mostrar por esse ângulo aqui o arraste aqui tocando aqui ó mas só que isso aqui é muito apesar de dizer que ele é tão translúcido ele é tão opaco que a gente não consegue ver eu estou vendo mas eu estou vendo que pela câmera aqui vocês não conseguem eu vou tirar atirei tem que ficar a 90 graus aqui coisa aqui vamos colocar aqui uma caneca d'água aqui dentro outra caneca d'água colocar um pouco de só para dar um opa foi até demais só para dar um efeito você vai ver se está botando água está botando sabão dentro do copo de liquidificador é claro o cara que comprou o copo de liquidificador vai ter que lavar ou você vai comprar um copo de liquidificador e vai usá-lo sem lavar aqui o copinho aqui de cima aqui também serve de vamos ver aqui se não caiu nenhum pingo aqui em baixo ainda ainda não aqui também não está com o carro que tenha caído só sei que quando ele rodar aqui ele vai fazer espuma igual um um chechel viu até tem uma câmera de perto aqui vou ligar para ver então é isso aí gente isso aqui foi somente para que vocês tenham uma ideia de como de como funciona algumas coisas até como funciona a oficina para quem está começando para conseguir algumas o que é que pode aparecer em oficina decisões que a gente pode tomar no caso de um motor desse aqui que parecia ser somente o induzido já foi tudo isso aqui não presta mais nada se fosse somente o induzido essas bobinas aqui ó já tinha levado um caldo também não não ia dar para coisa nenhuma então aqui já está aqui eu posso enviar de volta o aparelho não cobrar o preço de um motor novo isso aí é faz parte da honestidade de quem faz o serviço se eu coloco uma peça usada tem um camarada aí no youtube ali que ele fala assim não você pegue um motor um magnetron usado e coloque e cobre mais caro porque o magnetron usado ele já foi testado ele é melhor do que o nu não de forma nenhuma camada a honestidade tem que estar em primeiro lugar opa desculpa ó eu tenho magnetron usados aqui o magnetron aqui onde eu moro custa cerca de 180 reais a 200 reais eu tenho magnetron usado aqui e que não me custou nada foram aparelhos foram deixados por aqui aparelhos que eu comprei por 20, 30 reais como é que eu vou cobrar 180, 200 reais num magnetron usado que ainda está bom mas é usado e que não me custou nada não, eu vou cobrar ali o que? a minha mão de obra digamos 100 reais eu vou cobrar o que? 50 quanto do magnetron que eu achei no lixo que alguém chegou aqui e sacudiu aqui dentro o conceito da pessoa vai sair pelo que? se eu cobrar 150 mais 50 do magnetron vai sair por 200 se eu cobrar 150 da minha mão de obra e eu for cobrar 200 pelo magnetron aí já vai para 350 reais o conceito então se o cliente ele optou por um magnetron usado é porque ele quer diminuir o preço do conceito concorda comigo? concordo aí é uma coisa que cada um tem que ter consciência naquilo que está fazendo que é para não não espantar o cliente o nome da pessoa não ficar mal falado aquela coisa toda ah o cara colocou um troço aqui quando eu peguei um troço usado você tem que dizer para o cliente é usado aí o cliente vai dizer sim mas quanto é que você vai cobrar por um usado? é o mesmo preço porque o usado é melhor do que um novo isso não existe o novo tem garantia pô se eu comprar um magnetron aqui ó comprei um magnetron pá novo quanto é que é? 180 reais eu botei aqui eu dei um prego aqui eu vou lá na loja lá e eu troco por outro e um usado o que você vai fazer com o usado? você vai arcar com as consequências depois então é isso aí gente valeu se você gostou do nosso vídeo deixe seu likezinho se inscreva no nosso canal e tchau e depois nós temos mais conteúdos bons para você tchau tchau